Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tem a borboletinha Ele tá trocando automático, agora a gente bota no manual Cara, esse carro pra mim ele tem, chega perto de um ideal assim, de conforto, andar Olha, o carro vai muito fora Esse motor 1.0 no Polo, né, o Polo e o Up, né, são os mais leves, né, ele vai ter o maior resultado Olha o carro, é bem gostoso E eu fico imaginando o conjunto do GTS, né, esse que eu... Sim, esse vai ser espetacular Olha, um passarinho ali Mas esse tem um pacote bem equilibrado, né, de... Muito, carro Me concilia o conforto, a suspensão é suave Faz curva, anda bem Faz curva Olha, esse trechinho aqui de Serra, te sente mais Espetacular, a direção é boa também, né, Luiz? Muito Peso bom Olha, saída de curva O equilíbrio em saída de curva É, ele é equilibrado, ele não é frenteúbio, né Eu ainda não tinha andado de Polo aqui Aqui eu já tinha andado de Virtus O que eu tô sentindo, o entre-eixos um pouco mais curto parece que o carro responde melhor nessas curvas mesmo Sim Porque eu andei antes de T-Cross e Virtus aqui E os Volkswagen, assim, você anda no Jetta GLE, você é meio que... Você sente que é a mesma marca, sabe, apesar de potências diferentes, né Sim O carro tem um jeito de Volkswagen Como diz o Bob, é o mesmo DNA Mesmo DNA, isso você vê claramente Os bancos são bons também Segura um bem na curva, né E ele transmite confiança rapidamente, né Em alguns segundos você já vestiu o carro Muito Você já encontra o limite dele fácil O câmbio, lógico, não tem uma pegada esportiva Então às vezes você fica reduzindo até ele chegar Você dá duas, três puxadas na borboleta até entrar a marcha que você quer Sim Mas esse eu acho que é o único ponto que você sente, digamos, que você queria ter um pouco mais de esportividade, né No resto o carro atende muito bem E isso que a gente é mais exigente, né Fernando? Sim Acho que o público mais comum do carro A potência, a forma que o carro troca as marchas é a mesma Ó, aqui ó, isso é uma curva que engana Sei que ela tá mais molhada na curva, né Sim Que tem árvore, né, não pega sol pra secar Mas o carro silencioso também, né O motor três cilindros não vibra Não Funcionamento suave Muito confortável É realmente, um carro pra você ter pro dia a dia Tá um espetáculo esse carro É perfeito Espetáculo E tem muita gente que mexe, né, no motor Você tem aí, faz o Stage 3, fica com 190 cavalos o carro Nossa E honestamente, eu nem faria um Stage 3 Eu faria tipo um Stage 1, 2 Que é o mais simples E o carro já ficaria com um conjunto espetacular É, eu acho inclusive que pro dia a dia Não precisa mais carro Não precisa É Mas tipo, eu deixaria ele com 150 cavalos Assim que tem 128 original Ganha um pouquinho, sabe Mas Já fica ideal Ó, o carro vai muito bem E tem chassis sobrando Chassis sobrando O que a gente tava falando em off ali Imagina o GTS como vai ser, né Ele vai pegar esse conjunto leve, ágil Vai pôr mais cavalaria É, o câmbio só não é, obviamente, um de dupla embreagem, né Ele não tem a mesma resposta instantânea Mas ele atende muito bem É, o câmbio você sente que ele realmente fica devendo um pouco Principalmente na redução A troca pra cima é boa Sim Agora a gente também tem essa impressão do câmbio dever um pouco Pela excelência do chassis Sobra chassis, né O conjunto é tão bom Que o... A gente acaba pensando que talvez um câmbio um pouquinho mais rápido fosse melhor ainda Mas se o chassis fosse mediano, né Vou deixar um pouco aberto pra ver se a gente escuta mais... O motor O motor Ver se volta de vidro aberto É que o ruim que é... Acho que talvez se for um pouco barulho dele Mas qualquer coisa a gente fecha também, né Sim É bom que a gente vai ter o cuidado de fazer um teste de ultrapassagem aqui Mostra como é rápido a resposta do motor Agora andando mais devagar Olha como é o carro confortável, né E o HB20 vai... Melhor fechar o vidro Tem muito barulho Olha como o HB20 inclina mais nas curvas Sim Lembrando que eu saí de um HB20 agora há pouco E você... Essa diferença é nítida É nítida que ele rola mais, né Ele rola bem mais Mas ele não vai querer deixar O motorista do HB20 não vai deixar Ah, mas vai ficar legal andando junto pra mostrar a diferença Sim, sim É mais carro que o HB20 sem dúvida Ah, deixou Valeu É a diferença entre um carro muito bom, na verdade E um carro espetacular, né Luiz? É O HB20 e o Polo Que custo-benefício fantástico, né Ah, eu acho que é um dos maiores que tem hoje em dia Sem dúvida O pedal do freio tem a sensibilidade Não, o freio do carro é muito bom Passa muita segurança pra você andar um pouquinho mais rápido Não, total Ele é sereno quando anda rápido, né E o carro, ele faz pouco barulho, então dá a impressão que você não tá andando tão rápido Porque o motor é muito silencioso Sim Muito silencioso mesmo A suspensão é muito conforto A suspensão é no ponto também Muito conforto Olha as passarinhas, que legal A gente tá acompanhando eles É, sensacional É, o câmbio ele demora um pouquinho pra deixar entrar as marchas Vai, então o cara for embora Sensacional Você já dirigiu o meu carro, Fernando? Ainda não Vamos Sem que a gente voltar, você dá a volta ali Ah, eu quero Eu quero porque eu nunca experimentei o A0 É muito motor, né É Cara, esse carro é... A direção dele aponta tão bem Sim, é muito preciso Espetáculo esse carro É o carro que torna o Golf redundante, né Por mais que o Golf seja excelente É, uma questão de preço, né O Golf ficava meio que 30 mil O difícil é você justificar pro cara que vai andar sozinho Que ele tem que pagar 30 mil num carro, né Sim 30 mil a mais, né Do Terianessa E você vê que esse já atende, porra, muito bem, né Aqui lá Tá meio cheio, não deu pra fazer tão rápido, né O conjunto desse carro é fantástico É, cara, o carro é incrível mesmo Sou fã desse Polo Eu virei fã agora Muito, muito bom Deixa eu ver aqui Sensacional 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri